E hoje nós vamos fazer pincéis criativos no Photoshop. Olá, meu nome é Rafael Pen e seja muito bem-vindo e bem-vinda à Panamericana. Os pincéis no Photoshop podem ser muito versáteis e é muito fácil encontrar vários deles por aí se você fizer uma simples pesquisa. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar alguns e eu vou dar alguns exemplos aqui bem simples. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no Photoshop é criar uma camada nova. O importante é lembrar que o Photoshop trabalha com positivo e negativo, então preto e branco. Você pode atribuir cor para os seus pincéis, mas nesse caso não vai ser muito interessante. É um exemplo que eu sempre gosto de dar e trazer nas minhas aulas. Eu acho que ele explica bastante os recursos das configurações. É importante lembrar que o Photoshop trabalha não só com a forma, mas também com o comportamento. Então, primeiramente, a gente vai fazer só a forma, o shape do pincel. Aqui nesse exemplo, tudo que é preto, ele vai configurar como se fosse em pixels. Tudo que for branco, ele vai considerar transparência. Caso você opte por usar um bom tom de cinza, por exemplo, ele vai estar relacionado à opacidade desse pincel. Então, um cinza médio, por exemplo, vai chegar a algo como uma opacidade de 50% dele. Com a forma feita, agora eu vou salvar essa imagem. Eu venho em editar, definir pré-definição do pincel, e aí ele vai abrir um menu pop-up para mim. Posso nomear ele da forma que eu achar mais interessante. E agora eu já tenho aqui a forma do meu pincel. Só que isso não quer dizer absolutamente nada, porque ele ainda não está configurado. Se eu só usar ele aqui, nada mais é do que uma forma repetida. A gente tem que entender que o Photoshop, ele trabalha com o comportamento do pincel. Se você vier aqui na biblioteca de pincéis, que fica aqui logo do lado na nossa aba, eu vou ver que o último pincel salvo é justamente o corrente básico que a gente acabou de criar. Mas para que ele se comporte como uma corrente, eu preciso ditar alguns padrões para ele. Existem muitas opções no menu de pincéis, e para que você se sinta seguro e confortável, é importante que você investigue cada uma delas para entender quais são suas funções e suas diferenças. Mas nesse momento eu vou me limitar apenas as que são pertinentes. Para que tenha um comportamento de corrente, eu preciso primeiro ditar o espaçamento, para que ele pareça que um elo da corrente está distante do outro. Aqui na prévia embaixo a gente já consegue ver que ele está ficando com uma carinha mesmo de pincel de corrente. Na dinâmica da forma, a gente vai ter que ativar algumas opções para que ele se comporte com uma fluidez durante a passagem da pincelada. Então eu venho aqui nessa opção e trago aqui para direção. Agora eu vou dar mais um ajuste no espaçamento. Pela prévia eu já consigo ver mais ou menos como é que ele vai se comportar. Vou criar aqui uma nova camada, vou nomear como teste. E agora eu consigo ter o meu pincel que vai resolver os meus problemas. Então ao invés de ficar pintando elo por elo de corrente, eu posso fazer uma coisa com uma única pincelada. Muito útil. Mas é importante que você lembre de uma coisa, ele ainda não está salvo. Então se você mexer em várias configurações e deixar o seu pincel perfeito e porventura você acabar trocando para outro pincel depois, você vai acabar perdendo ele para sempre. As configurações precisam ser salvas. Como que a gente salva isso? Basicamente, quando eu tiver com o meu pincel completamente configurado, eu posso vir aqui no menu de pincéis e eu clico aqui nesse menu superior. E aí ele vai me dar logo na primeira opção, nova pré-definição de pincel. Ou seja, agora além de salvar a forma do pincel, estou salvando também o comportamento dele. Aqui ele vai aparecer um novo menu pop-up. Posso nomear da forma como que eu quiser. Vamos chamar só de corrente final. Aqui eu posso capturar o tamanho do pincel em pré-definição, ou seja, o tamanho que eu estiver usando naquele momento, ele vai ficar salvo junto à ferramenta. E aqui ele disse que eu posso incluir configurações da ferramenta. Ou seja, ele vai vincular o meu pincel sempre a uma ferramenta que eu estiver utilizando no momento de salvar. No caso, se eu salvar ele agora, ele vai estar sempre com a ferramenta de pintura. Então caso eu queira usar ele, por exemplo, numa ferramenta de pattern, numa ferramenta de borracha, por exemplo, eu vou ter que fazer alguns passos burocráticos para poder trocar de ferramenta. Então, nesse caso, eu prefiro não incluir configurações de ferramenta aqui. Isso me deixa refém das minhas opções. Quando eu vier aqui na minha biblioteca de pincéis, a corrente final já está salva. Além disso, a gente pode fazer também pincéis baseados em texturas. Então eu não preciso desenhar sempre uma forma. É óbvio que é importante que você pense nas suas necessidades. Por exemplo, ah, preciso fazer um monte de pássaros, nuvens, árvores, alguma coisa que vai complementar a minha ilustração e vai agilizar o meu processo. Mas eu também posso trazer informações visuais e configurar elas para que elas se adaptem melhor ao meu pincel. Vamos dar uma olhadinha. Bom, então aqui eu trouxe uma textura da internet. E eu vou transformar ela em um pincel. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é remover a informação de cor. Lembrando, pincéis trabalham com positivo e negativo, preto e branco. Preto, ele vai trazer a informação de onde vai incluir tinta, onde terá pixels. Então eu vou fazer aqui, vou dar um Ctrl U. Caso você esteja no Mac, é o Command U, que é o atalho para matiz e saturação. Ou Hue e Saturation, caso você esteja usando Photoshop em inglês. Eu vou remover toda a informação de saturação, arrastando o meu slider aqui totalmente para a esquerda. Vou dar um OK e eu já tenho aqui a minha imagem em preto e branco. Além disso, é importante que eu trabalhe um pouco nas bordas. Porque se eu transformar isso daqui num pincel agora, ele vai ficar um bloco quadrado e o seu trabalho provavelmente vai ficar muito feio. Então, para melhorar a transição do pincel, a gente pode fazer uma máscara nele para que a gente dilua um pouco as bordas. Elas fiquem um pouco mais orgânicas e não com o recorte tão certinho. Então, eu posso simplesmente, estando na camada onde tem a minha imagem, eu venho aqui embaixo, nesse ícone, que é um retângulo com um círculo no meio. E eu vou simplesmente clicar e ele já vai criar uma máscara para mim. A vantagem de fazer uma máscara é que eu não vou ocultar de forma destrutiva. Então, eu vou controlar a posição das bordas, quanto ele entra ou ele se afasta da minha imagem. Então, aqui eu vou trocar para preto, lembrando que o preto na máscara é ele oculto. Diminuir aqui um pouco o tamanho do meu pincel e vou passar nas bordas. Se você quiser um efeito um pouquinho mais orgânico, aqui eu estou usando um pincel simples e esfumaçado. Ou eu posso chamar aqui a minha biblioteca de pincéis e ver se tem algum que seja um pouco mais rústico para acompanhar igualmente a textura de pedra. Como, por exemplo, esse aqui. Lembrando que tudo que fica meio acinzentado, ele vai transformar isso em porcentagem de opacidade. Os passos para transformar essa imagem no pincel são exatamente os mesmos da corrente. Então, eu vou vir aqui em editar, definir pré-definição de pincel. E aqui eu posso nomear como textura, pedra, base. Lembrando que ele ainda não está configurado. Nesse momento ele nada mais é do que uma imagem. Mas já dá para trabalhar mais ou menos com ele. O que eu posso fazer são algumas configurações específicas para esse pincel. Como, por exemplo, posso também aumentar um pouco o espaçamento. Eu posso incluir aqui dinâmica da cor. E posso colocar pequenas variações, tanto no matiz, quanto na saturação ou na luminosidade. Posso aplicar um pouquinho de dispersão, por exemplo. E aí, quando eu passar, ele já vai um pouco mais aleatório. Novamente, quando você estiver feliz e satisfeito com o seu resultado do pincel, você precisa lembrar de salvá-lo. Então, para isso, a gente volta aqui no menuzinho. Nova pré-definição de pincel. E aqui eu vou nomear ele como eu desejar. E você pode transformar qualquer imagem no pincel. E eu digo qualquer imagem. Aqui eu trouxe uma para a gente bem interessante. Vamos aqui o Deadpool. Então, para transformar isso daqui em um pincel, a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa trabalhar com ele em preto e branco. Vou converter essa imagem em escala de cinza. Então, eu vou dar Command-U. Caso você esteja no Windows, é Ctrl-U. A gente abre o atalho de matiz e saturação. Eu preciso remover toda a informação de cor. Então, eu vou arrastar o slider aqui, central de saturação, totalmente para a esquerda. E vou dar um OK. Tudo que for branco vai ficar transparente. Tudo que for preto vai ser informação plena de pixels. E tudo que for escala de cinza serão porcentagens de opacidade. Para que o pincel fique um pouco mais orgânico, eu vou ocultar algumas coisas que eu não preciso. Senão, o recorte vai ficar muito certinho. Então, eu vou criar aqui uma máscara. Vou só clicar em cima desse botão que tem aqui no rodapé do painel de camadas, que é um retângulo com um círculo no centro. Agora, eu vou clicar em cima da máscara e vou pintar ela de preto. Escolha algum pincel que seja confortável para você e comece a pintar. A vantagem de usar a máscara é que você pode apagar as coisas sem necessariamente estar destruindo a sua imagem. Caso você se arrependa de alguma coisa, basta trocar a cor que você está pintando para branco, por exemplo. E aqui, eu volto com a informação da imagem. Apertando o X, eu volto para a cor preta. Quando você estiver satisfeito com o resultado, lembre-se de clicar em cima do ícone da camada para que você saia da máscara. E aí, você vem aqui em editar, definir pré-definição de pincel. E aqui, a gente vai nomear da forma que seja mais interessante. Vou criar uma camada nova para fazer um teste. E assim que você estiver salvo, você pode usar o seu pincel à vontade. Ainda tem algumas configurações que a gente pode aplicar para que ele fique mais interessante, porque aqui, novamente, ele é só uma base. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, aplicando aqui dinâmica da cor, onde eu vou aplicar variações na cor que eu estiver utilizando de forma automática. Posso brincar com espaçamento e dispersão, onde eu descaso um pouco os meus pincéis. E aí, a gente tem que sair testando para ver qual é o melhor resultado. Eu gostei, vocês. Obviamente, não esquecendo de salvar após você ter feito toda a configuração do seu pincel. Isso é muito importante. Então, novamente, nova pré-definição de pincel. Vou salvar com o nome de forma mais adequada. Dou um OK. E pronto. Se eu for na minha biblioteca de pincéis, eu tenho lá ele salvo para sempre. Lembrando que os pincéis servem para resolver problemas. Então, quando você for criar um pincel, você pode tanto desenhar a forma que você precisa para se adequar às suas necessidades, ou você pode trazer qualquer tipo de imagem que você achar que seja interessante que possa resolver o seu problema. Então, você pode usar texturas de grama, nuvem, pedra, árvore. Tudo que se encaixar no que você precisa. Lembre-se só desses passos. Simples. Transformar em cinza. Salvar. Manipular um pouco a forma. E, mais importante também, você editar o comportamento do seu pincel. Isso daí vai fazer muita diferença e acelerar bastante o seu trabalho também. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de acessar o site da Panamericana e conhecer mais sobre nossos cursos de Photoshop e Ilustração Digital. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de curtir o nosso canal.